Tá aí o Boliviano, vai autorizar. Começa Palmeiras e Sport Boys. É o jogo do grupo 2. Uma substituição com o jogador que vai colocar o Celso Rotti. E essa turma do Amandrinho aqui é terrível. Ó o Felipe. Tem a marcação na entrada da área. Falta perigosíssima para o Palmeiras. Candidado para o Palmeiras no contra-ataque. Ó o Fábio, ó o Fábio. Ficou mais atrás, quebrou o contra-ataque. Ó o Felipe, uma grande jogada ali, ó. Teu jeito que queria o Orlando. Pode grançá-lo. E achei que é um time realmente perigoso. Maestre. Então o Brasil vai ter que observar bem o adversário do dia 25. Tem aí o Palmeiras, Felipe. Passou bem o Felipe, tocou pelo meio o Fábio. O Alex dominou pra fora. Mas seria um golaço do Palmeiras. E meteu de direita, que não é o forte. Ó o lance de novo. Ó esse ângulo como é legal. O Fábio tocou de primeira. Aí já levou dois. Enfiou o pé direito. Aí, olha. Já ajeita. Vai pro ataque mais uma vez o Palmeiras. Acompanha o árbitro. Vai o lance de favor. Essa é a equipe brasileira. É Brasil e Peru. Aqui no Parque Antártico. Nós teremos pelas eliminatórias a seleção brasileira enfrentando a seleção peruana. E agora há pouco o Orlando Duarte estava dizendo do que possibilidade de tentar o Juninho Pernambucano. Então o Palmeiras vai disputar um torneio bem fortalecido, que são três grupos. Os vencedores de cada grupo estão para as semifinais. E o melhor... Aí o Fábio tenta sair da marcação do Carraça. Faz o passe mais atrás. Felipe recebe. Encosta ali o Tadei. Aí o Felipe sai da primeira marcação. Encosta ali com a opção. Fábio. Olha que passe legal pro Fábio. Chega. Fazendo o corte e tirar o Leonardo. É um momento tenso do jogo, hein? Momento nervoso. O Palmeiras não consegue o segundo gol. E o torcedor pega no pé. Felipe. Sai o cruzamento. O Alex por ali. Falta. Falta marcada. Encostou o Felipe. Parou. Levou do jeito que sabe. Fintou tudo. Volta aqui. Domínio bateu. Que a Sala pegou. Agradece ali o Felipe. Mas você viu o giro, né? Olha só. Olha o nós de novo. Olha lá o Orlando. Veio o passe. Beleza de jogar. Olha aí. Como já levou a marcação. Abriu espaço. Só que não pegou bem. Ático. E de comportamento técnico também. Aí escanteio do Palmeiras já cobrado. Felipe recebe. Vai pra cima da marcação. Na linha de fundo. Cruzou. Cruzou. Legal. Gol. Do Palmeiras. Galeano. Cruzou legal. Galeano. Três para o Palmeiras. Zero para o Spot Boys. Que cruzamento perfeito. Na cabeça. Na cabeça. Na segunda trave. Tirando do Queçada. Olha o Felipe. Perfeito no cruzamento. Olha como vai pro drible. Levou na canhota. Tirou do goleiro. A bola viajou. E Galeano matou ali na segunda trave. Três. Palmeiras. Zero. Spot Boys. Hoje eu já disse. Você em casa também é torcedor do Palmeiras. Hoje vai dormir mais gostoso. Mais tranquilo. Seu time vencendo aqui por 3 a 0. E mais importante. Consegue a classificação. E o Felipe sai da falta. Ali o Felipe. Cruzou pra trás. O toque pra linha de fundo. É tiro direto para a equipe do Peru. E fim de jogo no parque. Três Palmeiras. Zero Spot Boys.